Sejam todos muito bem-vindos ao canal Calil Negócios Imobiliários. Eu sou o Luiz Fernando Calil, parceiro de negócios da Martinelli Imobiliária. Hoje nós estamos aqui no edifício Blue Diamond. Maravilhoso, um projeto de altíssimo padrão da construtora Pereira Alvim. Hoje eu estou com a Célia e com a Lígia aqui e elas vão falar mais sobre esse empreendimento para vocês. Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Prazer estar aqui com vocês. Esse apartamento é magnífico, não vejo outra palavra para descrevê-lo. São 530 metros quadrados de área total, são 3 suítes e 6 vagas de garagem e 2 elevadores, gente. Dois sociais, né? Sociais e privativos. Sim, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Esse apartamento fica na melhor região de Liberão Preto. Parte alta da Avenida João Fiuza, com a vista magnífica. Como esse apartamento é um por andar, você tem o apartamento todo com vista. Pra Avenida, pra Rodovia, é maravilhoso o apartamento. Eu vou mostrar pra vocês, nós vamos mostrar pra vocês, tudo que tem de melhor nesse apartamento. Os armários aqui são o Ornari, um dos melhores armários que temos aqui. Então, vamos mostrar com o pessoal. Vem com a gente, vem conhecer esse apartamento lindo. Vou começar mostrando essa vista aqui pra turma, Célinha. Nossa vista, a vista é maravilhosa. Aqui, ó, condomínio Milano, condomínio Verona, dois condomínios lindos aqui da cidade. Olha aí, zona sul da cidade, bairro do Jardim Canadá, bairro nobre, maravilhoso. Vamos lá, vamos conhecer esse apartamento. É um bairro projetado, né, Luiz? Você vê que as ruas são todas largas, né, arborizadas. É um lugar maravilhoso. Maravilhoso. Aqui também tem uma outra vista linda, né, a sacada do apartamento é muito grande. E ela já tá toda fechada com vidro, toda enfidraçada. O que é importante também. Lando do Jardim Canadá, Avenida Professor João Fiuza, cartão postal da cidade. Dá uma olhada no tamanho dessa varanda. Que linda. É enorme esse apartamento. É lindo. Integrada aqui com uma sala que também dá três ambientes bem espaçosos. E aí? Aqui a área gourmet. O proprietário já vai deixar aqui os fornos, fogão. Já tem a adega, frigobar, cervejeira. Já tá tudo comprado, né, Sérgio? Isso tudo... Olha aí, essa parte social da casa é maravilhosa. Tamanho desse apartamento. Ele tá empoeirado. O Ribeirão Preto passou por um período de seca meio grande por algum tempo. Então ele tá bem empoeirado. Mas vale a pena mostrar, vale a pena conhecer esse empreendimento. E aí, Lígia? O que você fala daí? Essa entrada social ali. Olha essa porta. Maravilhosa. Vamos lá, Lígia, na ponta do pé. Olha aqui. São os dois elevadores sociais. Sociais e privativos, né? Olha que legal. Um hall aqui pra você decorar. Fica maravilhoso. Esse apartamento é lindíssimo. Ah, é importante ressaltar o acabamento, né? Padrão, muito diferenciado. Tudo em laca as portas desse apartamento. O proprietário escolheu aqui um tom de cinza. Muito bonito. Os rodapés são lindos. Todos eles são bem altos. Tem aquele friso de alumínio pra não deixar estragar os rodapés. Aqui nós temos o lavabo. Olha aí. Esse apartamento tá completo de armários. E as demais coisas precisam ser feitas. Toda a parte de decoração. De mais caprichos aqui. Toda a linha de levo de promessos também já tem. Você falou da cervejeira, da regra. Mas tem os fornos. Todos são da linha Brastemp e do Irmã. Que é uma linha premium da Brastemp. Aqui é a sala de almoço. Sala de jantar. Olha aí que bonito. Todos os armários são ornari. Olha aí. Vidros reflecta aqui. Bem bonito. Vidros com o agertecimento. Sim. As paletas voltam sozinhas. Padrão ornari de armário. Maravilhoso. Aqui uma copa de apoio pra sala de almoço. Olha aqui. E aqui uma louçaria completa. Como tá sem a iluminação. Não dá pra ver muito bem aqui. Mas olha aqui um louceiro. Completíssimo. Caminho de armários. E aqui, Celinha. A cozinha ampla, clara. Cozinha maravilhosa. A concueta já. O que vem com armários. Importante destacar hoje. A cozinha já está realmente completa. Micromotras e forno Brastemp. Além do fogão. O fogão também é Brastemp. Já está com coifa digital. O fogão Electrolux, Celinha. Esse é um Electrolux lindo. Acompanha bem aqui o quadrão. Ele acompanha o Electrolux também. Coifa já. Coifa já. E os armários continuam no mesmo quadrão, né? Todos com o amordezador. Não lembro de bater. Bater, nada. Muito bonito. Muito bonito. Uma cozinha muito espaçosa. Olha só. Aqui, aquela torneira com espaço para três cubas. Duas maiores. Essa cubinha central. Bater, os lados. Água fria, água quente. Maravilhoso. E aqui, aqui comunica com a parte íntima do apartamento. Depois nós vamos por lá, vamos mostrar. Aqui nós temos o espaço de despensa do apartamento. É uma casa, né? É uma casa suspensa, né? São 530 metros. É muita coisa. Muita metragem. É uma cozinha, pessoal. Olha o tamanho dessa lavanderia. É uma cozinha. É maravilhosa. Completíssima de armários, né? Proprietário aqui. Bastante armário. São duas cubas aqui para o tanque. Uma lavanderia gigante. Olha aí, espaço para duas máquinas. Essa é a cervejeira. Aqui nós temos ainda a parte de funcionários, do colaborador. São do oratório, do colaborador. Também armários. Todos os armários. Tudo dentro do mesmo padrão. Mais armários de apoio aqui para o serviço. Aqui o banheiro. Funcionário também completo. Aqui nós temos a área técnica. Enxergam as máquinas de ar-condicionado. Pressurização da hidromassagem. Olha aí. Agora eu vou voltar lá pelo social para ir para a área íntima. Apresentar para vocês a área íntima. Cozinha. Voltando aqui. Sala de almoço. Essa sala enorme. Três ambientes. Bem bonitos. Agora vamos conhecer a área íntima. Aqui começa a área íntima da casa. Já temos a rouparia. Já temos a rouparia. Aqui logo no início do professor. Veja uma rouparia aqui. Não brinca. Aqui é a primeira suíte. Vamos lá. Essa linha é. Essa é a primeira suíte. Essa é a baranda dessa primeira suíte. Não bate. Não pega a mão de ninguém. E a baranda dessa primeira suíte. Nossa linda. Vamos olhar. Da Ribeirão Preto. Esse céu azul maravilhoso. Esse sol lindo. Olha aí. Bairro do Jardim Canadá. Aqui na nossa frente. Maravilhoso. A primeira do professor João Fioza. Legal que ele usou padrões diferentes de armário. Olha na telinha. Nessas duas primeiras suítes. Uma coisa mais jovial. Moderna. No mesmo tom. Todos no mesmo tom. Muito armário. É. Tem mais esse armário aqui atrás da porta. Olha que lindo. O acabamento desse banheiro. E olha a claridade que entra. A luz toda a luminosidade desse pagamento. Olha aí. Tudo o acabamento clarinho. Muito bonito. O lixo. Bancada. Linda. Vamos para a segunda suíte. Aqui nós temos um. Mais uma sala íntima. Olha o tamanho dessa sala íntima. Pode ser seu home office. Pode ser uma sala de TV. Uma sala de som. Enfim. Um espaço aqui. Multiuso. Aqui é aquela comunicação. A parte da cozinha. Com a área íntima. Olha ali. Muito espaçoso. Aqui nós temos a segunda suíte. Dentro do mesmo padrão. Configuração muito semelhante. Também há muitos armários. Tamanho de armário. Tamanho de quarto. Muito bonito. Sistema de porta. Lindo. Uma porta de brava sozinha. Outro banheiro. São idênticos. Não vai dar briga de filho aqui. E aqui, gente. A gente entra na suíte master. Onde o proprietário fez essa transformação. Que ficou maravilhosa. Ficou um closet senhor. E um banheiro senhor. Um closet senhor. E um banheiro senhora. Que ficou maravilhoso. Aqui pode ser. Inclusive uma sala de TV íntima do casal. Não é, Célinha? Pode. E o armário ficou todo laqueado. Aqui ele mudou o padrão. De acabamento. Dá uma olhada. Eu vou mostrar de perto aqui. Célinha. Para só entender essa laca. É linda. Esse friso também. Toda laqueada. Maravilhoso. Fez aqui uma gaveta. Sistema de gaveta. Com código de abertura. Todas com amortecedores. Todas. Dá uma empurrada nessa porta. Para a Célinha ver a maciez dela. É perfeita. Leve. Maravilhosa. Silenciosa. Muito armário. Muito armário. Um espaço para um office. É. Aqui olha. Tem armários. Mais armário aqui. Muito armário. Muito caprichado. Aqui também investiu. Olha. Todo laqueado nessa parte. Aqui. Um painel já formando. Eu vou aqui por dentro. Para o pessoal entender. Essa seria uma das suítes do apartamento. Que foi transformada e ficou maravilhoso. Ganhou um baita de um espaço de closet. Dá uma olhada nesse banheiro, senhor. Maravilhoso. Padrão de acabamento. Parabéns para a Célinha. A Pereira Alvinha é uma griche, né? Aqui em Ribeirão. Uma marca de sucesso. De padrão. De luxo. Olha aí. Maravilhoso. E ele deixou primeiros também. Colocou os armários de um acabamento para a construção dela. Olha aí. Muito armário. Então esse seria todo closet senhor. Sim. Olha aí. Muito espaço interno nesses armários. Aqui também tem um sistema. Cabeteiro. Deixamento. Todos com código. Segurança ali. Muito espaço para sapateira. Muita prateleira. Luiz, aí com a cancha de sacada, todas as janelas são automatizadas. Ah, sim. Todas as janelas são automatizadas, né? Isso dá muito conforto. O sistema é muito bom. Olha o silencioso que ele é. Super. Maravilhoso. Agora eu vou por aqui. Ele já está lá esperando a gente. Então aqui toda essa parte é parte da suíte master. Maravilhosa. E esse é o quarto senhor do suíte master. Esse é o espaço do quarto, na verdade, né, Lígia? Onde fica a cama, né? É. Esse quarto é enorme. É. Onde fica a cama aqui do casal. Por isso, o armário que eu gostaria de mostrar aqui, que essa primeira gaveta, ela tem uma senha igual a uma árvore. Ela também funciona como um cofre. Sim. E aqui é o quarto das joias. Vou mostrar essa parte interna que é muito bonito, o acabamento. Olha aí. Muito fino, muito bonito. Vou mostrar essa varanda aqui dessa suíte master que é linda também. Maravilhosa. Maravilhosa. Cadinha no lazer aqui embaixo. Essa praça muito bonita aqui ao lado. E agora vamos para o banheiro senhora. Closet senhora. Que é enorme. Enorme. Estamos sem luz aqui. Nossa senhora. Não sei se o pessoal vai conseguir perceber o tamanho. É. É muito grande. Ele já está lá. Não dá muito para a gente mostrar. Mas dá uma olhada no tamanho desse banheiro. Duas cubas. Padrão de armário. Essa hidro. Para duas pessoas. Um banheiraço. Um banheiraço, né? Lindo. Um banheiro de acabamento. É diferenciado. É muito bonito aqui. Como está sem iluminação. A gente não consegue mostrar mais em detalhes. Um sistema de armários igual aqui do banheiro do closet do senhor. Eu vou sair por aqui. Vou sair por aqui. Olha aí. A partir daqui é toda essa suíte master. Maravilhosa. Enorme. É isso aí pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo. Não esquece de curtir o vídeo. Continuar acompanhando o canal. Todas as semanas trazemos alguma novidade para vocês. Espero que você tenha gostado desse apartamento. Se estiver procurando apartamento nesse padrão. Aqui em Ribeirão Preto. É o melhor apartamento que tem a venda em Ribeirão Preto. O melhor prédio. A melhor localização. Pode procurar. Está um trio aqui. Você pode procurar Celinha, Lígia ou eu. Vai ser um prazer te atender. Nossos telefones vão estar aí na descrição do vídeo. O valor do imóvel. Todos os detalhes. Qualquer dúvida pode chamar a gente. No WhatsApp. No telefone. Vai ser um prazer te atender. Procure a gente. Estamos aqui na Avenida. Pessoal, estamos à disposição. Vem conhecer essa vista que vale a pena. Até o próximo vídeo. Um abração. Tchau. 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 Tchau.